Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é sexta-feira, sexta-feira feriado, dia 15 de novembro de 2024, dia da gente falar as notícias da semana, né? Com a Gabriela. É, é. No feriado. Lógico, estamos juntos. E aí, vamos lá, Lu? Começando com os indicados do Grammy Awards. Mas Milton Nascimento, Milton Nascimento, está entre eles. Pois é, né? Você dá bola para o Grammy? Não, não dá bola para o Grammy, não. Eu também não, eu acho que, não sei, não gosto do Grammy, eu acho que o Grammy premia. Como a maioria dessas premiações, seja no Brasil, seja lá fora, aquela coisa é o lixo atômico da música, mas sempre tem coisas bacanas no meio disso tudo. Inclusive, o nosso Milton Nascimento, que está concorrendo ao Grammy, né? Aqui, o Milton Nascimento, ele está concorrendo, e também no Brasil, a Milton de Holanda, Eliane Elias, também estão concorrendo. O Milton está na disputa pela categoria de melhor álbum de jazz vocal, né? Com o disco Milton mais Esperanza, que eu já resenhei aqui no canal, inclusive, que é o disco do Milton com a Esperanza Spaulding, um disco que tem coisas bem interessantes. Lembrando que o Milton Nascimento já ganhou um Grammy, em 1998, pelo disco Nascimento, né? O Grammy de World Music, aquele... aquela premiação esquisita, né? Tudo que não se enquadra em alguma coisa, World Music, né? Mas o fato que o Milton ganhou um disco muito bacana, que gerou um show mais bacana ainda, né? O Tambores Minas, no livro que eu fiz dos 50 maiores shows da história da música brasileira. Eu falo sobre esse show Tambores de Minas e conto também a história desse disco, né? O Nascimento. E além do Milton, temos o... Tanto a Eliane Elias, né? Quanto a Milton de Holanda, eles concorrem ao prêmio de melhor álbum de jazz latino, né? A Eliane Elias já foi... Já concorreu em outra oportunidade, já o Hamilton de Holanda é a primeira vez, né? Ele que lançou o disco Collab, feito em parceria com o Gonzalo Rubalcaba, grande pianista cubano. Já vi show dele no Free Jazz, inclusive, né? E eu vou citar mais alguns artistas sobre os quais eu costumo falar aqui no canal, porque não dá pra falar sobre todo mundo que vai competir no Grammy, porque são, sei lá, 3.279 indicados. Se bobear, até eu tô indicado ao Grammy, eu não sei. Então, eu vou falar aqui alguns artistas que eu comento aqui no canal. Então, por exemplo, melhor álbum de rock, né? A gente tem o Black Crows, que tá concorrendo pelo Happiness Bastards, que eu fiz resenha. O Green Day, pelo Saviors, também fiz resenha. O Pearl Jam, pelo Dark Matter, também. E os Rolling Stones, pelo Hackney Diamonds, também fiz resenha. Além deles, o Jack White, pelo No Name. Esse daí, eu já comentei algumas vezes aqui no 26, mas não fiz resenha. Pra ser sincero, eu ainda nem escutei, né? Os Beatles foram indicados em duas categorias. Gravação do ano e melhor performance de rock por Now and Then. Lembrando que essa cerimônia do Grammy, a de número 67, acontece no dia 2 de fevereiro de 2025, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, né? E é um material lançado entre 13 de setembro de 2023 e 30 de agosto de 2024, que concorre, né? Outras indicações aqui. Melhor composição de canção de rock. Black Keys, Beautiful People Stay High, Pearl Jam, Dark Matter e Green Day Dilemma. Entre outros. Esses três estão competindo na Grammy de melhor composição de canção de rock, né? Outra categoria. Performance de rock. Black Keys concorre com Beautiful People Stay High, Green Day com The American Dreams Killing Me e Pearl Jam com Dark Matter, né? Também concorre. O Metallica com Screaming Suicide e Judas Priest com Crown of Horns foram indicados para a melhor performance de metal. O Mark Knopfer, que eu também resenhei, o último disco dele, recebeu uma indicação para a melhor canção de raízes americanas, com A Head of the Game. Disciple, documentário sobre o Steven Zantz, né? O músico da E-Street Band, do Bruce Springsteen, está concorrendo na categoria de melhor filme musical. E indicações também para a melhor box ou pacote especial de edição limitada, para Mind Games, do John Lennon, e o Inútero, do Nirvana. Os dois eu já mostrei aqui também no minha coleção. Indicados para a melhor engenharia de álbum não clássico, incluem o I.O. do Peter Gabriel, que eu também já falei aqui no canal. E melhor álbum de áudio imersível, o Avalon do Roxy Music e também o I.O. do Peter Gabriel. E para finalizar, edição super deluxe de Diamonds and Pearls, que eu também já mostrei aqui, do Prince, é indicado na categoria melhor álbum histórico. Uma categoria que premia produtores de compilação e engenheiros de masterização. Inclusive, ontem eu estava escutando o LP do Diamonds and Pearls e vendo, tendo mais uma noção do quanto aquilo é maravilhoso. Ontem não, anteontem. Muito bom. Que várias coisas que a gente falou durante o ano foram indicadas. Pois é, alguma coisa aqui no canal, né? Interessante. Simpático, gostei. Lu, falando aqui de música brasileira, o Capital Inicial vai fazer uma turnê de 25 anos, o Acústico em TV. Eu sempre conto isso. Você lembra a estreia do Acústico que a gente foi? A gente trabalhava, era estagiário lá no centro da cidade, ia ter um show no Canecão, né? Aquele dia no Canecão, o dia lá do B, né? Tipo, 9 horas da noite. Aí, porra, eu quero ver o show do Capital Inicial. Comprei uma camisa que outro dia eu descobri uma foto que eu até postei que eu comprei lá do Acústico. Pô, acho que eu não tenho mais essa camisa, mas eu tenho a foto. E a gente foi ao show e, sei lá, devia ter um terço, metade do Canecão. Aquela coisa meio tímida, né? O Acústico deles tinha saído uma semana antes e depois virou aquela coisa. Inclusive, teve um show no Rock in Rio que eles tocaram antes do Ride Hot Chili Peppers que no momento do show do Capital Inicial tinham 250 mil pessoas vendo o show que eles estavam fazendo do Acústico. Mas, enfim, 25 anos no ano que vem, porque o Acústico saiu no ano 2000, foi um renascimento do Capital Inicial. Eles antes lançaram um disco, aquele que tem em 1999, O Mundo, e deram uma... Mas o Acústico, eu acho que nem eles esperavam que fosse acontecer. O Capital Inicial se transformou naquele momento na banda de rock mais relevante do Brasil. E eu acho que eles conseguem manter essa aura de banda grande no Brasil muito por causa desse Acústico. Porque a gente pensa em Capital Inicial, o Capital só faz show grande, né? Aqui no Rio é sempre, sei lá, naquela arena... Qual o nome? Farmaze Arena, ou então no Qualistade. Então, o Capital, eles conseguiram manter essa aura de banda grande, enfim. E agora, eles vão fazer essa turnê de 25 anos que vai passar por diversas cidades no Brasil, Belo Horizonte, Brasília, Natal, Salvador, Rio, São Paulo, entre março e novembro de 2025. E eles também vão gravar um EP de músicas inéditas. Eu acredito que sejam músicas inéditas no formato acústico, mas nada foi anunciado, né? E a banda já teve a ideia de fazer essa turnê para comemorar 20 anos em 2020. Só que em 2020 o mundo fechou, né? Por causa da pandemia. Então, eles deixaram para 2025 para fazer essa data redonda. Que eu acho até mais legal, 25 anos do que 20, né? Lembrando que esse show já aconteceu no Festival Doce Primavera. Aqui no Rio. Foi um show de uma hora, eu não vi. Foi um show, acho que foi um show menor do que o que eles vão fazer, mas eu acho que eles já esquentaram os motores nesse Doce Primavera, né? E a princípio eles têm 25 shows agendados. Eu digo a princípio porque provavelmente vai ter muito show extra, né? Porque, enfim, acredito que em vários locais vai esgotar, né? E a formação é praticamente a mesma da formação original, né? Que gravou o Loro Jones, no violão Elissal do Capital não vai participar, mas tem o Dinheiro Preto, os Irmãos Lemos, o Flávio Fê, Kiko Zambianchi, Dene Conceição e Marcelo Susequinde, né? Que produziu o disco, né? E também acompanhando eles o Ives Passarel, que já está no Capital há anos e anos, o Fabiano Carelli e Ney Medeiros. A turnê começa dia 15 de março em São José dos Campos e termina dia 15 de novembro em São Paulo, no espaço Unimed. Aqui no Rio, o show acontece no dia 31 de maio no Qualy Stage. Os ingressos do Rio, de São Paulo, já estão à venda, vários lugares já estão à venda, né? Então, quem é fã, quem curtiu aquele momento do acústico, eu acho que vai ser uma turnê muito bacana. Eu pretendo ir ao show aqui no Rio. Vai ser interessante reviver esse momento. Vai. E, Lu, vai sair um documentário sobre a vida e obra do Arnaldo Brandão. Grande Arnaldo Brandão. Arnaldo Brandão, cara, muito bacana. O livro do Caetano, lá do C, ele ficou horas conversando, né? Porque o Arnaldo Brandão, ele era da banda dos Doces Bárbaros, da outra banda da Terra, né? Que acompanhou o Caetano, né? E o Brandão, assim... O Brandão, o Arnaldo, né? O teu parente, né? O teu parente, né? O Brandão, né? Ele... Eu vou falar aqui, ele tocou com tanta gente, era quase que, sei lá, um Forrest Gump no meio da música, porque ele estava em tantos momentos importantes. Tanto que esse documentário, né? Que é para celebrar os seus 50 anos de carreira, que vai sair no ano que vem, 2025, está previsto, né? Vai se chamar Quem são Arnaldo Brandão, né? Porque ele largou os estúdios lá com 17 anos para virar baixista e ele participou de bandas, né? The Bubbles, A Bolha, foi para o exílio em Londres, ele tocou com Raul Seixas, Jorge Benjó, Jorge Maltzner, Gonzaguinha, Luiz Melodia, Caetano, né? Como eu falei, Gal, fez parte de bandas, de outra banda da Terra, que eu disse, Blitz, ele tocou com a Blitz, Brilho, Hanoi, Hanoi, claro, né? E compôs músicas que viraram um grande sucesso, tipo Noite do Prazer, com Claudio Zoli, que era da banda Brilho, O Tempo Não Para, claro, com Cazuza, Rádio Blá, com Lobão e Tavinho Paz, ele também fez o Totalmente Demais, porque o Caetano Veloso gravou uma música do Hanoi Hanoi, e várias pessoas vão ser entrevistadas para esse documentário, né? Ou já foram, como Caetano, Gil, Jardim Macalé, Nelson Mota, Frejá, Leone, Jorge Rael, Guto Goff, Dade, Rodrigo Santos, Vinícius Cantuária, Tomás Improta, Claudio Zoli, Zé Ibarra, entre outros, né? Direção e produção de Rod Carvalho e Pedro Serra. O Arnaldo Brandão é um que a gente tem que chamar para bater um papo no canal. A gente trocou, você trocou uma ideia com ele há um lançamento de livro. É, não, encontrei com ele no lançamento do livro do João Baroni. Foi, na fila, no país. A gente conversou e está aí. Bom sujeito para a gente. Verdade. Muita história. E esse documentário parece que vai ser bem interessante. Gostei. É. No Música Internacional, ingresso para os shows do Oasis esgotados. Oasis? Oasis esgotados no Brasil, cara. Vai ter show extra na segunda? No momento que eu estou gravando, nada foi anunciado. Mas os shows do Oasis em São Paulo vão ser sábado e domingo. Eu acho que se eles colocarem show extra na sexta, vai ficar muito próximo do show de Santiago. Porque Santiago também esgotou. Então pode ser que tenha show extra de Santiago. Os dois em Buenos Aires esgotaram. Mas ao mesmo tempo colocar show extra na segunda, enfim, dá para colocar, né? Eu acho que dá para lá. Mas até o momento que eu gravo não foi anunciado. Mas aqui, falar sobre outras novidades no Oasis, eles postaram no antigo Twitter, né? Na quarta-feira, exatamente um alerta para os fãs que eles estão alertando os fãs de golpes envolvendo venda de ingressos para os shows no Brasil. Porque logo depois da pré-venda já tinha um bando de gente oferecendo ingresso em redes sociais e também nesses sites de revenda de ingresso, né? Como eu disse, o show vai acontecer no Morumbi nos dias 22 e 23 de novembro do ano que vem. Enfim, esgotou tudo e o Oasis postou uma pequena amostra das contas fraudulentas tentando vender ingressos falsos na última hora. Os ingressos não podem ser legalmente revendidos nas redes sociais. Não se torne uma vítima, né? Eu não sei, isso daí é um eterno problema. Eu não sei como eles vão barrar. É um problema que não acontece só aqui no Brasil. Eu acho que lá fora ainda é até muito mais... Os cambistas são muito mais profissionais do que aqui no Brasil, né? Mas eu não sei como eles fazem para resolver esse problema ver o que é falso, o que não é. Enfim. E outra notícia, né? O Liam Gallagher, ele garantiu que esse show do Oasis vai ser tão bom quanto o auge do Oasis, né? Ele disse, mesmo em nossos dias ruins ainda vamos acabar com a maioria das bandas que tem por aí, né? E ele escreveu isso porque um fã no antigo Twitter perguntou se o Liam estava à altura da tarefa de retornar com o Oasis. Ele disse, fizeram uma pergunta ridícula ontem. Então, o Oasis vai ser tão bom quanto já foi. Porque quando algumas bandas se reúnem elas não são tão boas. E eu disse, ouça aqui, seu, né? Mesmo em nossos dias ruins ainda vamos acabar com a maioria das bandas que existem por aí, né? Ah, e eu acredito, não vai ser muito difícil, não. E sobre um provável disco de inéditas que estão cogitando, ou um EP, ou o que quer que seja, né? O Liam Gallagher, ele recentemente brincou que ficou muito impressionada com a música que seu irmão escreveu para um possível novo álbum do Oasis. Nenhum novo disco foi oficialmente confirmado mas o Liam, ele anda tweetando aí falando alguma coisa que pode ser ou de eles postaram uma foto, acho que no Instagram com várias guitarras, como se estivesse no estúdio. Mas eu não sei se está no estúdio, se está ensaiando, né? Sabe o que eu chutaria? Assim, eu já falei Ah, não vai ter música inédita nenhuma Eu estou começando a achar que vai ter música inédita Eu chutaria uma coletânea do Oasis tipo a 18ª coletânea que eles vão lançar com algumas músicas inéditas Entendeu? Depende de 4 músicas inéditas Quem foi que fez isso agora? O Tias Fofias lançou um disco ao vivo com 4 músicas inéditas, entendeu? Eu acho que pode ser esse caminho porque também eles vão lançar um disco com, sei lá, 14 faixas inéditas aí vão cantar quantas no show? Cara, todo mundo que vai ao show está querendo escutar as músicas 10 Ninguém está querendo escutar 8 músicas 9 ou as 2 no show Então, acho que se eles lançarem umas 4 aí tocam 3 tudo aí eu acho que fica mais... Interessante O ACDC vai anunciar a turnê? Mais uma vez No momento que eu estou gravando não anunciou ainda mas pode ser que já tenha anunciado o momento em que você esteja vendo esse vídeo porque rumores fortes que eles vão anunciar uma turnê pela América do Norte e os fãs estão especulando porque por alguma falha apareceu num site um evento no Facebook um evento da banda que seria um show no US Bank Stadium em Minneapolis no dia 11 de abril de 2025 Sabe? Devem ter postado assim alguma coisa e falaram caramba, não era para postar tiraram então acredito que eles vão fazer uma turnê aí no início do verão lá nos Estados Unidos e a banda não se pronunciou nada sobre isso mas eu acredito que talvez hoje sexta-feira ou sábado eles realmente anunciem essa turnê porque eles já fizeram 24 shows no Reino Unido e na Europa há pouco tempo o último show aconteceu no dia 17 de agosto no Croke Park em Dublin e também tem um forte rumor de que o ACDC vai ser um dos headliners do Glastonbury junto com Harry Styles Taylor Swift Olivia Rodrigo e Green Day Será que eles vêm ao The Town? Olha eu não sei eu acho que o ACDC vai acabar vindo ao Brasil se eles estiverem com saúde rolar tudo bem eles vão vir ao Brasil em algum momento se vai ser no The Town eu acho que tem chance porque eu acho que eles estavam muito próximos do Rock in Rio não rolou então pode ser que role no The Town eu prefiro que venha num show só eles porque esses festivais são absolutamente desagradáveis mas enfim o ACDC ainda não está confirmado mas a Katy Perry foi a primeira atração confirmada no The Town 2025 a segunda edição do festival que acontece no dia 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025 no Autódromo de Interlagos em São Paulo a Katy Perry será headliner no palco Skyline no dia 14 de setembro a última vez que ela se apresentou em São Paulo foi em 2018 e a última vez no Brasil foi agora no último Rock in Rio no dia delas e o Green Day também está sendo especulado para o The Town o Green Day eu acho que é uma banda muito com a cara do The Town eles já tocaram no Rock in Rio e eles estão fazendo uma turnê e pelo que falaram parece que mudaram lá a disposição dos palcos porque a última edição do The Town vários amigos meus foram e foram embora antes do último show do Full Fighters porque não dava nem para circular era uma coisa muito cheia um palco muito próximo do outro mas parece que eles já estão consertando isso é por isso que eu falo cara eu o meu maior desejo é que as bandas que eu realmente goste fiquem longe de qualquer festival sabe eu só quero ver o show da banda que eu gosto eu não quero ver 15 porcaria entendeu eu não quero ver um bando de fã lá que nem sabe que está assistindo com uma porra de uma viseira do Itaú entendeu não quero ver isso não quero cara uma notícia aqui que me deixou muito feliz Simple Minds está vindo aí o Simple Minds ou o Simple Reds o Simple Reds também vem vai ser tudo pertinho tudo junto cara eu nunca vi um show do Simple Minds eles vão fazer dois shows no Brasil e no ano que vem a primeira apresentação vai ser no Rio no dia 3 de maio acho que cai numa quarta 3 de maio aniversário de quem? Debrina 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 e do Léo a gente não vai poder dar um show aniversário deles é ruim é quarta-feira eles não fazem festa quarta então dia 3 de maio no Qualistate quarta-feira e o outro show em São Paulo no dia 4 de maio no Espaço Unimed as vendas começam no dia 21 de novembro 10 de manhã e eu fiquei chocado que vai ser o quinto show do Simple Minds no Brasil não sabia que eles tinham vindo tanto a primeira vez eu me lembro bem foi quando eu conheci não vi o show mas foi quando eu conheci a banda eu comprei aquele LP dupla aquela capa preta aquele show em algum lugar da França e eles vieram em 88 na primeira edição do Hollywood Rock e tem dois membros acho que daquela época o Jim Kerr o vocalista e o Charlie Burchill o guitarrista o resto acho que são outros músicos e pra terminar aquilo nessa semana perdemos o Roy Raines Roy Raines esse daí viveu muito bem morreu aos 99 anos isso daí é uma benção ou não não sei mas ele mas na circunstância dele eu acho que foi numa boa enfim baterista lendário do jazz tocou com todo mundo John Coltrane Stan Guetz ele morreu aos 99 anos na terça-feira em Nova York 70 anos de carreira e participou de tudo lá desde o bebop até passando por todas as fases do jazz isso que é maravilhoso ele trabalhou desde o lado com o Lester Young até o Pat Metzini entendeu tipo todo mundo maravilhoso do jazz ele teve a chance de de tocar junto como a Sarah Vaughan o Charlie Parker né o Bud Powell o Telonius Monk isso sem contar com os discos é solo dele né que ele gravou discos solos também né com vários sucessos nos anos 70 ele fez parte da banda como é que se pronuncia isso aqui Rip Ensemble né que fundia elementos do jazz e do funk né e também sempre teve uma uma visão muito boa para artistas jovens do jazz como Roy Hargrove Christian McBrien Danilo Pérez John Patitucci né ah e pra quem é fã eu sou louco por esse jogo eu zerei esse jogo o GTA 4 ele era um dos radialistas lá de uma das estações de rádio né ele interpretava a si mesmo numa estação de rádio anunciando as bandas muito bacana e o seu último álbum Roy Alt saiu em 2011 e foi lançado com os músicos do Fountain of You então é isso né Lu terminamos por aqui terminamos por aqui foi bom você já escutou o novo álbum do The Kid? eu escutei muito bom ainda não consegui ver aquele vídeo do Youtube que eu comentei porque o fim de semana passado foi muito enrolado mas vou ver se eu vejo mas é isso obrigado obrigado um beijo pra todo mundo bom feriado bom feriado aqui no Rio o feriado vai ser longo inclusive porque tá rolando o G20 aquele encontro quarta-feira acho que é o feriado de Zumbi dos Palmares então bom quem pode pode vai emendar tudo eu vou continuar trabalhando aqui então é isso amanhã tem conversa com o Bufá ainda pelo Zoom mas tá muito legal é uma homenagem ao Quincy Jones e é isso tchau tchau tchau